Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta quinta-feira 24 de setembro 16 horas e 51 minutos para estarmos trazendo para o canal BitATM, plataforma de investimento hype que gostaríamos de avaliar neste vídeo um breve resumo sobre BitATM já está aqui no nosso canal do Telegram trata-se de um projeto cujo plano é único de investimento, 3% diário para sempre o mínimo de investimento é de 10 dólares, as opções de depósito Payer, Perfect Money, Bitcoin, Ethereum e Litecoin a retirada mínima é de 1 dólar para as opções Payer e Perfect Money, para criptomoedas o mínimo é de 10 dólares, os pagamentos são supostamente instantâneos programa de afiliação, 3 níveis 10% primeiro, 3% segundo e 1% no terceiro nível sobre o montante de investimento do seu indicado a nossa opinião são necessários 34 dias até atingirmos o retorno do capital investido e não existe a possibilidade de retirada do depósito de forma antecipada BitATM tem agora um dia online no que resume o projeto basicamente eles trabalham com a compra e venda de criptomoedas em caixas eletrônicos espalhados ao longo de 167 países a apresentação do projeto em termos de aparência é bastante agradável aos olhos bastante intuitiva também certamente você não terá muitas dificuldades para navegar pela nova plataforma existe aqui apenas a opção de língua em inglês futuramente outras opções de língua estarão disponíveis dentro do projeto com relação ao plano de investimento o mínimo de investimento temos aqui 10 dólares existe aqui uma simulação dos possíveis ganhos diários a necessidade de aguardarmos até o 34º dia para termos o retorno do nosso principal a partir do 34º dia você já tem aí lucro sobre o montante investido perguntas frequentes aqui fala sobre o que se trata BitATM vamos aqui a mais detalhes que considero importantes o mínimo de retirada 1 dólar pela Perfect Money e Payer se você fizer depósito utilizando criptoativos esteja atento ao mínimo de retirada de 10 dólares isso faz necessário em função das possíveis taxas existentes aí nas criptomoedas então tenha atenção a esse detalhe antes de fazer qualquer tipo de depósito com criptomoedas está certo os pagamentos são processados de maneira instantânea segundo aqui o FAQ de BitATM o programa de afiliação são 3 níveis 10% no primeiro, 3% no segundo 1% no terceiro nível se você tiver aí dificuldades com a plataforma existe aqui um e-mail para contato endereço físico, telefone existe também aqui um formulário padrão para você mandar o seu questionamento tem aqui a possibilidade de grupo no Telegram grupo também no Facebook importante aí canais para você esclarecer as suas possíveis dúvidas com relação ao cadastro clicamos aqui em new account um breve formulário contendo o seu login a senha, e-mail, PIN code são quatro dígitos importante aí para você fazer as suas alterações na sua conta e também retiradas você vai anotar os números confirmar os números marcar aqui a caixa concordando com os termos e condições da plataforma o próximo passo aqui é para você configurar as suas carteiras aquelas carteiras que você for utilizar dentro de BitATM muito bem, após você ter efetuado o seu cadastro e posteriormente o seu login estará diante da dashboard do projeto temos aqui as informações da nossa conta vamos efetuar um depósito dentro desse vídeo as opções do menu fazer depósito retirada de fundos rendimentos existentes dentro do nosso plano histórico de conta referências e materiais promocionais e a segurança 2FA também está disponível para os investidores sem mais delongas vamos clicar aqui em make deposit existem aqui alguns valores pré-configurados 10, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000 dólares e valor custom o valor personalizado que você pode estar configurando também antes de você selecionar o valor você seleciona o método de pagamento vou selecionar aqui a opção payer e vamos clicar aqui em 50 aqui tem uma simulação com um valor de 50 dólares com um rendimento de 3% diário 1,50 dólares estarão disponíveis diariamente dentro da nossa nosso balance da dashboard da plataforma com este montante dá para fazer um saque diariamente em BIT ATM vamos aqui proceder com o nosso pagamento clicamos em process seremos redirecionados para a página da P para fazer aí o nosso depósito dentro da nossa dashboard já temos aqui o nosso depósito ativo é importante aqui pessoal estarmos mencionando que no momento que fizemos o depósito o valor correspondente ao nosso depósito era de 469.200 valor aproximado agora de 50 dólares e 65 centavos então em nosso balance o valor correspondente ao que fizemos de depósito agora em tempo real vale um pouquinho mais o valor em dólares obviamente esses valores estarão oscilando em tempo real em função da conversão que acontece em tempo real do valor de mercado do Bitcoin então você não se assuste caso o valor aqui do depósito ativo oscile ao longo dos dias tá certo programa de referência você pode estar copiando aí o seu link começando aí a promover este novo projeto de investimento hype bit ATM estaremos trazendo aí comprovativos de pagamento tão logo seja possível não deixe de acompanhar também o nosso canal no Telegram link estará também mais abaixo na descrição beleza caso você venha fazer qualquer tipo de investimento em bit ATM esteja ciente dos riscos pois trata-se de um projeto hype não invista aquele valor que vale fazer falta pois nós não sabemos por quanto tempo bit ATM estará aí pagando corretamente aos investidores ok no mais eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo próximo Tchau.